Gente, o vídeo de hoje é... Não escolha a taça errada! Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho, vamos lá! Gente, as taças já estão aqui, né Ruth? Aham. E aí, são onze taças e é cinco, mais cinco pra cada um. A onze é a pior de todas, que a gente não sabe o que é. É a errada, gente. É, é a que não... A gente tá muito ansiosa. É, pra saber o que é. Vamos começar. Vamos tirar pedra, papel e tesoura pra ver o que vai começar. Se a Ruth ganhar, eu vou ter que começar. Se eu ganhar, se eu ganhar... Se eu ganhar, eu ganho. É. Pedra, papel e tesoura... Espera. Pedra, papel e tesoura... Pedra, papel e tesoura... Ah, tu começa. Eu? Tu começa, Lara. Ah. Gente, como eu ganhei, eu vou começar. Eu vou escolher... Hum... Aquela azul ali. Essa? É. Ai, meu Deus. Toma. Ah, glitter! Olha, glitter de ouro! Mas tem vermelho ainda, eu acho. Né? Eu acho que tem. Agora é minha vez, gente. Gente, que lindo! Eu vou escolher esse rosa, gente, agora. Gente. Espuma de barbear, eu acho. É. É hidratante. Ah, já que vai ser meu bem, né? É bom que vai ficar... Parece que fica gloss, assim, essas coisas que o povo fala. Fica gloss, Ruth. Gente, não, eu não sei se vai ficar. Eu não sei como é que vai ficar. Agora, eu vou escolher esse daqui. Ai, meu Deus. Tinta azul! Ai, eu quero tinta. Por enquanto, ela vai botar, eu vou escolher esse também. Olha aí, Ruth. Tinta preta, gente. Cadê, Ruth? Eu acho que é preta, né? Olha aí, Ruth, o meu azul. É preta! Não! Precisa colocar tudo? Só se quiser. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu já ia colocando tudo. Devia ter pegado esse daí, que vem tinta azul, meu co-preferida. Agora é a Lara, né, Lara? É. Então, deixa aqui. Eu vou pegar essa daqui. Suco! Já pegou a taça errada! Ai, agora eu não tô achando de errar nada. Eu vou botar só um Trisky. Eu vou pegar amarelo, né, gente, que eu amo. Não, eu vou botar só um Trisky. O que é isso? É branco? É. É uma misturinha, é um ativador. Já valeu, já valeu. Ai, gente. Coloca mais um pouquinho. Coloca o pessoal, velho. Eu botei tudo. Ah, deixa, né? É, só é um negócio, né? Agora a próxima é a Lara de novo, que tu pegou a amarela, né? É. Agora é tu, Lara. Dá aquele verde ali, ó. Toma. Até agora nós não tiramos cola, mas eu já sei qual é. Hidratante! Eu quero... Gente, eu vou querer a roxa. Pegar a roxa pra ela, Lara. Dá a roxa, Sofia. Tá bom? Eu não alcanço. Então deixa que eu pego agora. Ah, consegui. Ai! Coitada! Cola! Gente, é cola! Só porque eu falei que até agora eu não tirei... Nós não tiramos cola. E eu acho que a produção só botou essa de cola, acho. É não, é não, é não. Acho que não, né? Agora quem tirar a cola pode mexer, se quiser. É pra poder começar o slime. É, o meu já vai virar, né? Agora só tem mais três taças. Gente, agora só tem três taças. A Ruth já mexeu dela. Ó, gente, já tá virando o slime, ó. É, já virou, né? A minha vez. Vamos ver se eu pego uma cola. Eu vou querer aquele vermelho ali. Ai, gente, não sei. Tá pesado, gente. Cola! Parabéns, eu já sabia o que era. Porque eu vi branco, vi assim, espalhado, né? Eu também vi. Agora é a sua vez, Ruth. Agora tu não tem mais... Como é? Tu não tem mais água brancada. Glita vermelho eu queria tanto. A última agora é a da Lara. A recompensa que ela pegou a taça errada, né? A sua é a última, Lara. A amarela, ó. Ai, gente. Fica aqui, Ruth. Fica aqui. Deixa eu pegar. Gente, eu amei. Sabia que tinha... Ativador! Então, mas que dê certo, né, gente? Porque ela botou suco. Então, mas eu botei um pouquinho, né, gente? Então, eu acho que dá certo, né, gente? Isso daí. Será que vai dar certo com suco? Ai, gente. Não, tá toda suja. Ruth vai dar já da Ladybug, Ruth. É verdade, gente. É verdade, gente. Eu vou ser a Ladybug com essa slime. E eu vou ser a aventureira... E eu vou ser o Superfoga! Gente, a minha tá muito mole. Sério. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Parece o pó do Pequeno Príncipe e a roupa dele. Né, Ruth? É. E olha a minha mão. Cadê, Ruth? Olha, meu Deus, Ruth. Olha, gente. Tá cheio de tinta. Ai, gente, tá endurecendo. Ai, eu gostei. Gente, agora que a minha slime já tá pronta, já tá assim, desse jeito, e eu não tirei a taça errada, Então, eu, a minha slime deu certo. Agora a Sofia... Gente, já que eu tirei a taça errada, vamos ver se vai dar certo nessa minha slime. Tomara que dá certo, que eu tenho muita vontade de apertar ela. Ai, meu Deus. Gente, a minha ficou muito grande. Eu amei. Eu amo slime grande. É muito grande. Gente, vocês... A slime é uma experiência. Gente, porque quando a gente termina da slime, a gente, a gente tira tudo do pote, o pote fica um brinco. Pense que já lava a louça, o pote, aí fica brinco. Por enquanto a Sofia vai ativar na dela, eu vou lavar minhas mãos, que tá preta, gente. Gente, olha como é que tá ficando a minha slime. Ela tá demorando assim, por causa que eu peguei a taça errada. Ah, ela vai ter pegado a última, que ela tá cerrada só no final. Gente... Ai, gente, já deu no ponto. Gente, a minha ficou pronta já, ó. Ela não tá dura. E não tá faltando nada. Nem mais ativador, nem nada. Ela não tá grudando. Olha. Minha ficou preta com glitter. Tá bem brilhada. Ai, minha, terminei. E olha minha mão. Sofia, posso ver a tua? Pode. Bem, também tá com glitter vermelho, que é um pouquinho do teu. Gente, a slime, nossa, deu certo. Se vocês querem esse vídeo de novo, deixa a parte 2 aí. E deixa nos comentários. Parte 2. E deixa muito like. E, gente, agora a gente vai ver qual slime vai dar pra fazer os testes. Então, vamos lá? Vou tirar aqui o copo. O primeiro passo é o teste do clique. Então, vamos fazer. O primeiro é erro. Ó. E, gente, olha o meu. Tá muito clique. Gente, agora... É eu que falo. Agora, gente, é o teste da... Cuxina. Gente, a minha é meu difícil, que ela ficou mais dura. Não, Rogério, ficou mole. Deixa eu ver. Ficou mole. Ai, ficou bastante mole. Gente, Sofia, esse teste nós pode trocar? Não. Pra fazer o teste, só. Tá bom. E, olha, gente, a cortina da Sofia, ela também... Olha, gente, tá muito boa de fazer, olha. A cortina da Sofia é essa. Agora tu faz a da Ruth, Lari. Olha, gente, a cortina da Sofia. Ai, não dá pra fazer. Nossa, a Ruth tá bastante grande. E essa é a cortina da Ruth. Agora o terceiro é o teste do... Barulhinho. Então, bora lá, gente. Olha, gente. Olha o meu. Olha. Ai, gente, o meu tá muito bom de apertar. Gente, olha o meu. Gente, eu acho que o meu vai durar muito tempo, essa slime. Porque ela tá muito mole. Sério. Só que tá um pouco dura, né, Sofia? É. A minha vai durar muito tempo, que eu vou deixar a mão fechada. Ai, fica dura, né? Fica na Ruth. Agora o teste 4. O teste... Da bolha. Da bolha. Ai, gente. Primeiro eu tô fazendo a cortina, né? É. Primeiro a gente tem que amassar, Ruth. Amassar bem. Olha, Ruth. O meu tá... Tá vermelho com... Dourado. É dourado. Pronto, gente. Agora eu vou fazer o teste da bolha. Então eu tô preparando o meu, gente. Olha, gente. Gente, a minha não tá fazendo isso que é dessa que eu faço. Porque ela é preta. Aí, não dá pra ver assim. Eu acho que o suco me deu uma ideia. É cada vez que eu quero fazer slime com suco, gente. Lembrando que foi o suco de goiaba. Pra quem quiser testar aí em casa, né, Lara? É, gente. A gente deu super certo. Mas tem uma coisa, né, Sofia? Coloca bem pouquinho. Porque mesmo assim com o ativador, não vai ativar, né? Gente, se a gente... Se vocês quiserem mais vídeos assim, pode comentar assim. Ah, é slime com detergente. Não pegue detergente errado. Não pegue a calca errada. Essas coisas assim. Não pegue o doce errado. Essas coisas assim. Entendeu? Lembrando que a taça errada tinha suco. Porque aquelas taças são para suco, né, Lara? Porque cada taça é para uma coisa. Tem aquelas de vinho, tem aquelas de champanhe. E essas que foi da brincadeira, né, do vídeo de hoje, era de suco. Olha aí, gente. Gente, a minha e a da Sofia não estão fazendo bolha. Nós não sabemos porquê, né, Sofia? Uhum. Júlia, então esse daqui não dá. Então vamos fazer o teste do Fluffy. Eu acho que a minha não faz, então não vou fazer. Vai, Júlia. Primeiro tu, vai. Primeiro a gente faz uma cobrinha. Que todo mundo sabe. É, que é o mais fácil de todos. Não, o mais fácil é o clique, né? Não. Eu faço assim, ó. Pronto. Gente, já fiz a minha cobrinha. E agora? Só que a minha, eu ensinei ela assim. Só que a minha é mais diferente. A minha é assim, ó. Junda. Depois. Vai ficar mais perfeito, né, gente? O meu, gente, é muito bom. Gente, espero que você... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, se inscreva no canal, aperte no sininho, dá as notificações. Então, tchau. Beijo. Me segue no Instagram. Deixa um like aí pra mim. Deixa um like aí pra mim. Tchau. Tchau. Tchau.